Hoje fomos conhecer o Esterna Café que fica na Rua Augusta, nos jardins. E fomos recepcionados com água, com bastante gelo, do jeito que a gente gosta. E lá é super pet friendly. O lugar é bem lindo e bastante instagramável. Tem bastante opções de brushes e cafés. Experimentamos esse chocolate quente que dissolve essa esfera de chocolate cheia de matibero. Supremendentemente delicioso. Esse foi um dos brushes que comemos o Bom Dia com Esterna. Suco de laranja, ovos com bacon, curaçane, salada de fruta, manteiga. Delicioso! Sim, esse é um dos cafés da manhã mais deliciosos que já tomamos. Pedimos também o brush Bora Acordar com ovos mexidos com bacon, torrada de fermentação natural, guacamole. E meu Deus, um bolo de laranja delicioso. Traga sua humana aqui, ela vai adorar. Super indicamos e recomendamos. Vem!